Música Final de semana de muita magia natalina na nossa região. Ainda dá tempo de fazer o seu check-up no ano de 2022 e mais. Fundação Liberato tem um importante projeto de expansão. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manterem segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Música Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Vale News desta segunda-feira. Início de mais uma semana. Eu sou Jordana Eult, te faço companhia até as 20 horas aqui na nossa Vale TV. Hoje dando os parabéns aos nossos irmãos argentinos que venceram a Copa do Mundo. Final importante, né? Disputada essa final. Mas ficou com o Lionel Messi, né? Argentina vencedora na Copa do Mundo. A gente espera que na próxima Copa seja o Brasil. E também tem que te avisar que esse é o penúltimo Vale News do ano de 2022. Estarei contigo hoje e amanhã. Depois vou entrar de férias. O chefe me deu férias e eu vou aproveitar um pouquinho porque acho que a gente trabalhou bastante esse ano de 2022. Vamos falar de Natal? Natal dos Sinos de Novo Hamburgo e a programação do final de semana. A praça, nossa praça, ficou lotada de gente cantando e dançando. os sucessos de Lucas e Felipe. Foi um show lindíssimo. Eu estive por lá, estava super animado. Show que aconteceu no sábado. No domingo teve espetáculo com luz e cena e o alto de Natal. Estava lindíssimo também. Na oportunidade entrevistei Ralf Cardoso, secretário de Cultura aqui de Novo Hamburgo. E pra você que não pôde prestigiar ainda o Natal dos Sinos, calma que ainda dá tempo de prestigiar essa festa linda que Novo Hamburgo está fazendo. Acompanhe. A cidade vem se preparando há bastante tempo, né? A gente teve um circuito de bastante evento, bastante atividade aqui na Praça do Imigrante. O Natal está levando uma programação cultural importante para os bairros da cidade. E ao mesmo tempo a gente fecha aqui na Praça do Imigrante também no próximo dia 22. Uma programação cultural bastante intensa com movimento importante, né? Não só cultural, mas econômico e fundamentalmente afetivo, né? As pessoas saem daqui reenergizadas para mais uma semana de trabalho e agora com o finalzinho aí, né? Chegando pertinho do Natal, reenergizado para o ano novo, para um 2023, com muita saúde, com muita esperança, né? Em torno de quantas atrações nesse nosso Natal dos Sinos? Boa pergunta, nós vamos ter que contar agora, né? Porque foram dezenas de atividades, né? Praticamente todos os bairros visitados. Várias atividades acontecendo em escolas também, né? Além da programação aqui na Praça do Imigrante, que como tu trouxe, do dia 3 até o dia 22 agora, né? Em dezembro, tomaram conta aqui do centro da cidade. E a nossa praça, além desse palco maravilhoso, com shows maravilhosos, a gente tem Papai Noel e também tem a estação das bolachas de Natal. Essas permanecem também até o dia 22? Dia 22 também, né? A gente tem o fechamento do Natal. Então, sexta, sábado e domingo, a programação acontece inteira aqui. Amanhã, domingo, a gente ainda tem atividade aqui com Luz e Sena, que é um grupo da cidade. E uma apresentação linda também no Terno de Reis, né? Que vem aqui para o nosso palco. E um grande show circense, uma grande apresentação de circo no dia 22, encerrando o nosso Natal. Eu penso que a cidade é uma cidade grande, com uma oportunidade cultural incrível. E a gente tem que fazer a gestão disso da melhor forma. Então, em fevereiro a gente já tem um carnaval acontecendo, provavelmente em Hamburgo Velho. A gente deve ter o desfile das escolas de samba sendo pactuados agora na próxima semana para saber quando acontece. Mas tem o aniversário da cidade em abril, tem a Feira do Livro em maio. Então, é uma programação bastante bonita também. Além de percorrer os bairros da cidade com a nossa orquestra em 2023 também, né? Então, tem Natal até dia 22 aqui em Novo Hamburgo, programação de Natal. E para ano que vem, vocês já viram, né? Começa com carnaval, depois é aniversário da cidade. Vai ter muita coisa legal acontecendo em Novo Hamburgo. Muito legal também está o Feliz Natal em São Leopoldo. Olha que demais! Esse final de semana também teve SEMAI Cultural, né? Em comemoração aos 50 anos do SEMAI, uma festa linda que fez parte da programação do Feliz Natal em São Leão. Teve show de música, teve brincadeira, teve teatro. Aí, ó, as crianças se divertiram. E você acompanha a reportagem com exclusividade da Vale TV, reportagem do nosso chefe Rodrigo Steffen com Juliano Maciel. E aí, ó, as crianças se divertiram. 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 Feliz Natal em São Leão, ainda também dá tempo de prestigiar. Tem tol nessa semana, tenho certeza que vem mais espetáculo lindíssimo dessa companhia pra lá de especial. E do Feliz Natal em São Leopoldo, a gente vai para o Natal da Integração em Campo Bom. Olha que festa linda nesse final de semana, teve show nacional com Raça Negra e mais de 60 mil pessoas passaram no Largo Irmãos Véter só nesse último sábado, de acordo com a Guarda Municipal de Campo Bom, pra assistir Raça Negra. Um belíssimo de um show e é claro que nós estivemos lá e você acompanha agora com exclusividade a reportagem da nossa Vale TV com a Aline de Negra e o prefeito Luciano Orce. E a entrevista que todo mundo quer, né, com esse cantor aí super querido Luiz do Raça Negra, você acompanha logo mais as nossas redes sociais. Obrigado. 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 Expectativa superada em prefeito Luciano Orce. Foi divulgado 60 mil pessoas, então quase que o dobro ali do que o prefeito falou, né, projetava 35 mil pessoas, foram 60 mil pessoas, estava lindo demais. E eu sei que você quer ver a reportagem com Luiz Carlos do Raça Negra e com Lucas e Felipe que esteve aqui no Natal dos Sinas. Calma, logo mais vai estar disponível nas nossas redes sociais, a gente está preparando um material lindo pra vocês. E logo mais tem com exclusividade Luiz Carlos do Raça Negra e Lucas e Felipe aqui de Novo Muro. E tem mais, hein, acompanha a nossa programação. Vamos falar de um Natal solidário agora? No segundo Natal Família Distância Velha, participe da campanha de arrecadação de alimentos e brinquedos. A ação está arrecadando itens para compor kits e cestas básicas que posteriormente vão ser destinadas a famílias assistidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social. As caixas para coleta das doações ficam até esta quinta-feira, dia 22, no pavilhão de atividades culturais Reinato Enio Trem, o PAC, que está transformado na vila de Natal. E você pode doar brinquedos novos ou em bom estado. Então, se você for prestigiar o Natal distância no PAC, aproveita e leva a tua doação. Ela é muito importante e tenho certeza que vai fazer diferença no Natal de muita gente. E eu, esse final de semana, fui visitar Aurélio Decker. O Lelo está bem, mandou um super beijo para vocês, disse que está com saudade e tem mais. Gravou uma surpresa, mas que vai ao ar só amanhã. Lelo, como vocês já viram uma vez aqui no Vale News, o que será que o Lelo aprontou novamente? Mas hoje ele fez questão de gravar gentilmente um comentário especial para nós. O que será que vem? Comentário de Lelo, é crítica, é sugestão, é elogio? Não sei. Vamos acompanhar. Olá, queridos amigos telespectadores da Vale TV News. Boa noite, Jordana. Tudo bem? Eu já estou com medo do Papai Noel, não sei se tu estás. Eu gosto muito dele, nós amamos o Papai Noel. Mas ele cobrava, quando eu era pequeno, um guri pobre, no bairro Goranil, ele batia com a varinha na porta, pá, 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 pá. Meus cabelinhos, pá, na época tinha cabelo bastante. E eu dizia, ai meu Deus, mas me cobrava, porque a mãe dizia, tu vai ver, vou falar para o Papai Noel, quantas vezes tu saiu da aula e que tu ia tomar banho nos açudes, por aí, nos dias de chuva. E é, tu vai ver só, porque o Papai Noel vai te perguntar se tu te comportou. Então, eu não estou com a sensação, já estou grandinho, mas estou contente. Falta um dia, alguns dias só, para o nosso Papai Noel. Na Argentina, é o Papai Lionel, mudou um pouquinho, mas os argentinos são assim mesmo, apaixonados. Nota 10 para o Messi. O Papai Lionel é muito forte, mas eu fiquei impressionado com o jogo, a final foi maravilhosa. A França e a Argentina deram um show de futebol, de aguerridos e tal, e foram em frente. Que coisa muito bom. Vamos lá. Uma notícia boa, eu vi de MNH, e eu vi também já o assunto, o Bruno Nilson, falar do grupo Novo Hamburgo, agora pela Paz, antes era Paz Novo Hamburgo, que a Andréa Schneider, a advogada Andréa Schneider, comandou com muito capricho, com muito zelo, com muito entusiasmo, seguida depois pela Gabriela Estrela, que ficou na presidência. E aí o grupo foi acabando, foi se dissolvendo e foi parando aos pontos. Na verdade, agora há uma tentativa de reabilitação, de reorganização, e o Paz Novo Hamburgo, com nome semelhante a isso, vai voltar ao conforto da cidade, vai melhorar assegurando a cidade, com certeza. Trabalhando em conjunto com a Guarda Municipal, com a Brigada Municipal, com a Polícia Civil, com o Instituto de Perícia, sim, vai melhorar bastante. E com o Judiciário também, sem dúvida. Vamos lá. Houve uma reunião, uma notícia importante, o Marcos Boca, uma pessoa muito capacitada, um sujeito realizador, que é de construir, de fazer as coisas. Ele é um inquieto. Então, ele que trabalha em tiradores, em reabilitação, lá do clube, em desenvolvimento do clube, é o nome, então, para ser o coordenador. E vai ter como auxiliar direto a Carla, Feller, que é uma pessoa também ligada ao CDL, uma pessoa ativa, uma mulher, assim, de exemplo de conduta, com espírito comunitário, e dedicação para as causas da nossa cidade. Então, de um modo geral, está sendo organizado o grupo. Daqui a uns dias, vamos ter mais noticiário. Queremos fazer no Aurelio Deck Repórter uma entrevista com o Boca e com a Carla, entre outros, com a Andrea Schneider também, que marcou muita presença. E vamos em frente. A notícia é boa. Eu acho que 2023, Novo Hamburgo, vai ter uma segurança pública ainda melhor, mas bem melhor, do que a atual. Eu tenho essa esperança. Um grande abraço. Tenhamos todos uma boa semana. Tchau. Ó, notícia boa, então, com o Aurelio Decker. Beijo, Lela. A gente chama e amanhã tem a Aurelio Decker, como vocês viram uma vez aqui nesse Vale News. Já imagina o que é? Amanhã ele gravou uma mensagem especial de Natal. E nós vamos agora a um breve intervalo para os nossos queridos apoiadores. Então, saia daí! A cooperativa de trabalho e renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale. Repense. Reduza. Recicle. Olha essa notícia! O CEMAI concluiu mais uma fase do programa de substituição de redes. Eu ouvi no rádio. Instalaram a última das três grandes adutoras. A da rua Presidente Roosevelt, ali na região central. E tudo foi feito com recursos próprios. A gente tem um serviço público eficiente que realmente serve à população. A ampliação segue e breve será a vez de outros bairros. É o CEMAI São Leopoldo, fazendo mais pela nossa cidade. E estamos de volta do nosso intervalo. Agora a gente volta com uma reportagem especial. Esta semana recebi nos estúdios da Vale TV, perdão, semana passada, Ângela Gasparini, que veio trazer uma super oportunidade pra você que não fez o seu check-up ainda no ano de 2022. Que barbaridade! Mas tudo bem, mesmo que a gente esteja em dezembro, ali na reta final do ano, dá tempo de cuidar da sua saúde. Acompanhe e presta bem atenção que tem uma oportunidade super legal pra você colocar os seus exames em dia. Você não fez check-up durante esse ano de 2022 e nós já estamos em dezembro? Tá tudo certo. Dá tempo ainda de fazer o check-up desse ano de 2022, terminar 2022 com uma saúde em dia melhor e começar 2023 com o pé direito. Isso porque o Laboratório Endocrimeta tem uma baita oportunidade pra você realizar o seu check-up com preço super acessível. Pra isso, recebo nos estúdios da Vale TV, Ângela Gasparini, diretora técnica, responsável técnica pelo laboratório, pra te contar melhor sobre esses três super pacotes. Bem, Jordana, nós estamos com três pacotes no laboratório que tem realidade até o dia 30 de dezembro. Eles são pacotes pras pessoas que se cuidam, que gostam de se cuidar bastante ou que têm curiosidade de saber como é que tá a sua saúde. E são pacotes muito acessíveis. Nós temos um check-up masculino, um check-up feminino e ainda um check-up nutricional. O check-up masculino, ele abrange diversos exames, inclusive o exame da próstata, que tantos homens a gente fala da importância de se cuidar e se prevenir o câncer. E um check-up feminino, que ele engloba também todas as questões inflamatórias das mulheres, o exame da tireoide. Além desses check-ups que a gente tem até dia 30 de dezembro, a gente fez durante o mês de dezembro um check-up chamado check-up nutrição. É um check-up que abrange todas as vitaminas, minerais e proteínas que as pessoas que têm curiosidade ou querem aprofundar seus exames, elas podem fazer. Nenhum desses exames tem limitador de idade, porém a gente indica o check-up homem e check-up mulher para meninas a partir de 14 anos e para meninos a partir dos 18. O check-up nutrição, ele não tem limitador de idade, ele também é um exame que não há necessidade de jejum prolongado, não há necessidade, na verdade, de um jejum. As pessoas podem chegar e solicitar para fazer o check-up nutrição. E eu gostaria de falar um pouquinho também desse check-up nutrição, o porquê desse nome, não é só porque ele pega nossas vitaminas, mas é porque ele também vem com uma questão social vinculada a ele, que é a reversão de parte da renda desse check-up com destino ao Comitê de Combate à Fome do município de Voti, que faz um trabalho social muito importante no município. Então, nós estamos revertendo parte desse lucro para o Comitê de Combate à Fome. Que demais! Então, você, além de estar fazendo um check-up por um preço super legal, vai estar ajudando o Comitê de Combate à Fome do município de Voti. Demais, né? Ângela, preciso passar no meu médico, pegar uma solicitação de exame ou não é necessário? Não é necessário requisição de exames do médico, mas é importantíssimo que as pessoas, depois que façam esses exames, levem ao seu médico de confiança. Porque só ele vai ter a capacidade técnica de avaliar esse resultado. Ah, então, importante fazer o seu check-up, mas sempre levar o seu resultado para o seu médico de confiança. Seja um médico particular, do convênio ou até mesmo do posto de saúde. Viu? Não adianta fazer o check-up e consultar no Google, né? Porque é um equilíbrio, né? De várias análises. Tem que levar no seu médico, é muito importante que a gente crie esse hábito, essa rotina de ir frequentemente ao médico. Como é que a gente faz? Precisa marcar, agendar? Não é necessário marcar. Qualquer dúvida, pode ser enviado um WhatsApp para o laboratório, no 3593-3275. É só mandar uma mensagem ali que a gente passa as demais informações necessárias. Todos os dias, das 7 às 11h30 da manhã, de segunda a sábado, nas unidades de Ivoti, Campo Bom e Novo Hamburgo. Ângela, eu sou de São Leopoldo, posso aproveitar a oportunidade? Pode, São Leopoldo está aqui do ladinho, é só vir até Novo Hamburgo. A nossa unidade nova abriu agora, faz 15 dias, já está disponível para vocês ali na Rua Davi Canabal. Só para deixar claro que eu sou de Novo Hamburgo, tá? Pessoal, foi só um exemplo. Então, pessoal, olha só que demais homens, é importante. Eu sei que tem muito homem que deixou passar o Novembro Azul, as mulheres que deixaram passar também o Outubro Rosa, deixaram passar durante o ano todo, uma baita de uma oportunidade. Então, no Laboratório Endocrimeta, tem esses três super pacotes de exames, tem nutrição, tem saúde da mulher e saúde do homem, para a gente terminar bem 2022 e começar melhor ainda 2023. Obrigada, Ângela. Eu que agradeço. E parabéns mais uma vez por essa importante ação. Ângela, que esteve comigo há um tempinho atrás, destacando o Outubro Rosa e também o Novembro Azul, e agora volta com esses três presentes para vocês. Então, não perde essa oportunidade. Tá demais, né? Então, não perde essa oportunidade com o Laboratório Endocrimeta, ou em Novo Hamburgo, ou Campo Bom, ou em Ivoti. Você não é dessas cidades? Tudo bem, você pode ir também ao laboratório fazer super exames, né? Nutrição, saúde do homem e saúde da mulher. É muito importante. Fica de olho em sempre que a Ângela está aqui comigo, tem um desconto, tem uma novidade, dá para parcelar ali também. Esse check-up, então, está muito, muito, muito especial. A gente sabe que quando a gente vai no médico, às vezes tem que fazer particular, acaba sendo três vezes o valor desse pacote. Então, aproveita aí para terminar esse ano com a saúde, ó, em dia. Vamos falar de um resgate agora, que chamou bastante atenção nesse final de semana, com o texto do nosso colega do News. Uma cena que impressionou alguns hamburguenses, né? Mas teve um final feliz. No final da tarde de sábado, que era para ser um voo normal de paraquedas de Novo Hamburgo, terminou num susto e numa aventura. Um paraquedista perdeu a localização e acabou pousando e caindo em um local de difícil acesso, dentro de uma área de proteção ambiental, na Avenida dos Municípios. Sem conseguir resgate por terra, né, de forma comum, com carro e afins, o Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo foi chamado. Ao atender o resgate, a corporação notou que era necessário apoio aéreo. Em tempo recorde, chegou no local o helicóptero de resgate da Brigada Militar pelo Batalhão Aéreo. E em alguns minutos, a esperança vinha do ar. Pendurado sobre uma alça de segurança, a aeronave trazia o paraquedista sem nenhum ferimento. Sucesso do resgate, graças a Deus, ele não se feriu. Agora a gente fala do falecimento de uma matéria que a gente registrou aqui dias passados. Aos 76 anos, faleceu o idoso Edir Seretini, ele que caiu dentro do arroio Luiz Rao no último dia 17, dia 17 de novembro. Desde lá, apresentou uma série de complicações. Segundo a filha, a Jussara, o pai estava internado desde o dia 6 no hospital de Canoas para fazer uma cirurgia na coluna. Uma semana passada, contraiu uma bactéria em feridas, apresentando problemas de circulação e nos rins. Precisou ir para a UTI, onde infelizmente não saiu mais, falecendo na última sexta-feira. O idoso veio para Novo Hamburgo naquele dia 18 de novembro para fazer exames. Veio de trem e estava muito bem. Mas ao atravessar a rua, sentiu-se tonto e acabou caindo dentro do curso d'água. Perdão, no último dia 17 de novembro. Ele foi encaminhado ao hospital municipal. A filha afirma que, após ele ter alta do hospital, voltou para casa e sentiu fortes dores nas costas. No outro dia, foi levado pelo SAMU ao hospital centenário, onde descobriu que estava ferido, diferente do que foi constatado em Novo Hamburgo, acusando a instituição de negligência. A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo disse que o idoso recebeu atendimento de urgência adequado, sendo avaliados pelos médicos que pediram exames no local onde o homem referia dor, como bacia e tórax. Segundo a Fundação, o idoso não mencionou dores nas costas, sendo reavaliado pelo traumatologista. Os nossos sentimentos aos familiares e amigos de seu Edir Serentini, então que depois de cair no arroio, o Israel teve uma série de complicações e acabou falecendo. Agora a gente fala da Liberato, uma das maiores instituições de educação reconhecida internacionalmente e com o objetivo de atender uma demanda reprimida, oferecendo à sociedade maior número de técnicos formados com qualidade, a direção executiva da Fundação Liberato entregou à secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, o projeto intitulado Amplia Liberato, que dobra o tamanho da instituição. O documento foi entregue ainda na última semana no prato principal promovido pela ACI. O investimento consiste na construção de um novo prédio de no mínimo 32 mil metros quadrados, utilizando então a própria área disponível da instituição. Também a cedência de um prédio da estrutura administrativa do Estado, cedência de uma escola para administração pela Fundação Liberato, convênio entre Estado e Município de Novo Hamburgo para cedência de um prédio municipal. A meta é ampliar a oferta das vagas de cursos técnicos integrada ao ensino médio da Fundação Liberato, com 400 novas vagas para a entrada de cerca de 940 estudantes concluintes do ensino fundamental a cada ano então da Fundação. Então passa a abrir mais 400 vagas e aí se de fato acontecer então essa ampliação, sendo 940 estudantes formados por ano. Que demais, né? Tomara que esse projeto realmente vá para frente. Vamos falar da pista de atletismo de Campo Bom agora que vai ter uma inauguração muito importante para oferecer o espaço físico mais apropriado tanto para as atividades do programa Acolher de Campo Bom quanto para a população em geral que utiliza o local para as suas atividades físicas, a Prefeitura vai reinaugurar a pista atlética do Parque de Integração Arno Kunz, o Parcão. A solenidade é aberta ao público com a presença de autoridades, atletas e desportistas e acontece amanhã, terça-feira, dia 20, às 18 horas, começa às 18 horas. O investimento nas melhorias e revitalização da pista foi de cerca de 2 milhões e 100 mil reais e tá bonito como a gente pode ver na tela. Tá bonito também as ruas que estão sendo entregues no município de Estância Velha, nossa cidade vizinha. Aconteceu na manhã deste domingo a entrega de uma obra de asfaltamento da rua 13 de Maio no bairro Rincão da Saudade, sentido Morro Agudo. Na ocasião, o prefeito Diego Francisco confirmou que a administração vai seguir com o asfaltamento da via e disse, abre aspas, em 2023 vamos realizar a segunda etapa desta obra com a pavimentação de mais 900 metros da rua até o entroncamento com a estrada do Faxinal. Fecha aspas, garante o prefeito. O asfaltamento da 13 de Maio faz parte do projeto da Prefeitura de desenvolver o turismo rural em Estância Velha. Falando das obras, as obras seguem a todo vapor em Estância. E ainda na última semana, na última sexta-feira, o prefeito Diego Francisco foi até as redes sociais compartilhar, então, que chegou a vez de mais um bairro receber pavimentação. E o prefeito não foi só fazer o vídeo, não. O prefeito botou a mão na massa. Acompanhe. Eu estou aqui na rua Germano D'Orheimer, aqui no bairro União, na Ticotico, onde a gente também está fazendo asfalto. Essa aqui é a nona rua em menos de 20 dias, aí que a gente começa a levar mais qualidade de vida para todos vocês. Bairro União Bairro União, agora sendo pavimentado em Estância. Parabéns aos envolvidos no super pacote de obras aí da administração do senhor prefeito Diego Francisco e também da Secretaria de Obras, comandada pelo vice Ayrton Hagen. E o Vale News dessa segunda já vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora na companhia do nosso Estação Hamburgo de hoje, com o chefe, hoje é com o chefe, Rodrigo Estefem. E a gente volta a se encontrar amanhã para o último Vale News do ano de 2022. Eu conto com a tua presença às 19 horas e 30 minutos. Um beijo, se cuidem e até lá. Um beijo, se cuidem e até lá.